Manifestantes foram às ruas em Israel e outros países para protestar contra a expulsão dos beduínos do deserto israelense. O governo começou a retirar as tribos do sul do país e transferi-las para novas cidades. O receio de perder o que resta das terras dos antepassados levou Aziz El Tori, a mulher e os seis filhos a morar no cemitério do vilarejo que um dia existiu aqui. Preciso cuidar do pouco que ainda possuímos, diz. Estamos no deserto do Negev, sul de Israel, região há séculos habitada por tribos seminômades. Queremos manter nosso modo de vida, plantar e cuidar dos rebanhos. O governo quer destruir nossa cultura e nossa economia, afirma Aziz. Um projeto aprovado pelo parlamento israelense deve expulsar cerca de 40 mil pessoas do deserto e transferi-las para novas cidades. Segundo o governo, o objetivo é regularizar a questão das terras dos beduínos. Além dessa aldeia, outras 40 estão instaladas aqui no deserto do Negev ilegalmente. A lei aprovada recentemente garante que estas terras são do Estado, que já começou a retirada. Esse vilarejo logo aqui atrás já foi destruído 53 vezes. Mas os moradores sempre voltam. Essa situação provocou a revolta dos beduínos aqui no deserto. Hoje foram convocados protestos que se espalharam também por outros países, como Jordânia, Marrocos e até a Inglaterra. A principal manifestação, no sul de Israel, foi controlada pela polícia de choque. Para este jovem, a lei é uma declaração de guerra. Os beduínos prometem mais protestos nos próximos dias e dizem que vão lutar como puderem.